O exame de hoje é Silcarnitifinas, perfil qualificativo. Então vamos para a finheta. O exame de hoje é Silcarnitifinas, perfil qualificativo. O exame de hoje é Silcarnitifinas, perfil qualificativo. A menos 8 graus Celsius, 64 dias, conselado a menos 20 graus, 90 dias. O método análise por inserção fluxo-aclopata. A especulometria de massa de Tantem. Sua interpretação é fornecida. Um relatório interpretativo para auxiliar no diagnóstico. A análise do perfil de Silcarnitina permite que o diagnóstico tenha um número grande de distúrbios de oxidação dos ácidos crásticos e várias aciturinas orgânicas. Uma vez que deficiências enzimáticas relevantes causam o acúmulo de acilcoastecina específicos. A oxidação dos ácidos crásticos desempenha um papel importante na produção de energia durante os períodos em sessão. Quando a receita de glicose do corpo escota, da escotata, os ácidos crásticos são mobilizados a partir do desíduo de bolso, utilizando pelo fígado, músculo e oxidação para acetil-COA. No fígado, o acetil-COA é um elemento constitutivo da síntese de corpos centônicos que, em torno da corrente sanguínea, fornece um substrato alternativo para a produção de energia em outros desejos. Quando o suprimento de glicose é insuficiente para manter o nível normal de energia, os grupos acílios são consultados com carnitina para formar acilcarnitinas, que são medidas por espectromotria de massa. Então tem. Os resultados geralmente são caracterizados por um perfil específico das acilcarnitinas, significativamente elevadas em comparação e controle normais das doenças. Geralmente, podem ser identificados mais de 20 erros inatos do metabolismo utilizados da lição da simétrica, incluindo o distúrbio de oxidação de ácidos gráticos, ácidos de urinarias orgânicas. As principais manifestações clínicas associadas aos distúrbios de ácidos gráticos incluem hipoglicemia não cetótica, graus variáveis de doenças insuficientes hepáticas, miopatia, cardiopatia dilatada, hipertrofica e morte súbita. A aciturina orgânica também se apresenta como efeitos acústicos com risco de óbito no período de natal ou lactante sofre com a citóxia metabólica. Ela é fácil de distúrbios neurológicos. Os pacientes em qualquer um desses distúrbios correm o risco de desenvolver descompensações metabólicas fatais após 4 infecções comuns. O perfil de acicardina indicam possíveis diagnósticos, mas para confirmação geralmente é necessário análises bioquímicas e moleculares específicas. Para os 0 a 7 anos, de 2,14 a 15,88 nmol por milímetro, de 8 dias a 7 anos, de 2 a 27,57 nmol por milímetro, superior a 8 anos, de 2 a 17,89 nmol por milímetro. Vou ser rápido por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo. Quero descanso de vídeo por aqui. Se inscreva no canal. E os outros vídeos devem dar uma tabla no vídeo e eu fui.